A gente sim em Ponta Delgada, para os engarregados de educação, uma emenda que não satisfaz nem pela qualidade, nem pela quantidade. Minha neta com 3 anos, com duas almongas e uma colher de esparguete. A outra que tem 10 anos, com duas almongas e também uma colher de esparguete. Portanto, não é comida suficiente para as crianças. Não é comida. Porque é paga. A quantidade de sopa verse por aqui, que é só mais água que outra coisa, e só tem isso. Os pais dizem mesmo que os filhos passam fome. Tenho que comer às 6 horas o jantar porque estão esganados de fome. E eu sou amado, às vezes, as minhas mermitas de casa, porque às vezes eu não tenho hipótese, tenho marido sem trabalho. Eu sem trabalho tenho 4 filhos, 3 a frequentar a escola e uma bebê. É complicado ter comida para o jantar e para o almoço. Eu, às vezes, venho a comida das minhas netas, porque elas, quando elas dizem, querem comer. Deixa de comer para as suas netas comerem. É que tem 3 anos. Olha como. Me fosse, me fosse. Que achavam-se que a minha filha mais nova, chegava ao hotel e não tinha fome. Porquê? Porque me ia bem aqui. E, ultimamente, elas até têm ficado admiradas com a minha filha, porque a minha filha tem lanchado muito bem. Porquê que a minha filha lanchada bem no hotel? Porque sai daqui cheia de fome. Contatado pela RTP Sousa, o presidente do Conselho Executivo da Escola Canto da Maia disse que esta é uma situação isolada e pontual. O presidente da Canto da Maia estranha, no entanto, a posição dos pais, uma vez que, até agora, nunca chegou a qualquer reclamação ao Conselho Executivo.